Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, hoje eu trago vocês na correção do PET, progressão continuada, oitavo ano em inglês, Minas Gerais, 2021. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, rumo a 400 mil inscritos, o botão não vai te morder, né? Bora botar uma focinheira nesse botão, né? Bora também pro meu canal de jogos Alex Eoling, na descrição do vídeo. Bora ajudar a pessoa que sempre ajuda vocês. E TikTok, né? Arroba Alex Internado e Biobeticando, quero te ver lá. Bora amassar mais um petzinho? Vem comigo. Então, atividade 1, conecte as frases com o significado. Gente, é literalmente, né? Você traduzir as frases e botar a resposta, né? Então, pausa aí, confere com o de vocês. A resposta fica com o gabarito, né? C-A-B-D, né? Exemplo aqui, ó, na Office of the Same, né? Então, basicamente, nada está igual isso, né? Não é um jogo. Então, essa é a tradução. Então, C-A-B-D. A 12, ele fala pra você observar o verbo destacado na oração, né? E depois dizer, né? Que está em quê, né? Então, a gente vai ler, ó, Super Nintendo, né? Super Nintendo, que é um videogame antigo, não sei se vocês conhecem, né? Da Nintendo. Depois do Super Nintendo veio o Nintendo 64, o GameCube, né? É o Wii, depois o Wii U e agora tem o Switch, né? Então, Super Nintendo, né? World Japan looks like Mario Live Drop. Então, really? Então, está no Simple Present, né? Tense. Então, a resposta é Simple Present, Tense. Três, né? Choose the correct, né? And sell. Escolha a resposta correta. Então, se você marcar aí, ó. Está vendo aqui? Então, você vai botar aqui, ó. O gabarito ficou A na primeira, B na segunda, A na terceira, né? E B na quarta. E a última, de fato, pra você ler o texto abaixo, marca a resposta correta, né? O pronome IT se refere a... Então, aqui, né? Vai ser a última resposta correta. Então, é isso, né, gente? Mata o sinal de correção, né? Do PET, progressão continuada 2021 Minas Gerais, inglês do oitavo ano. Acho que é dezão. Vamos organizar tudo o PET, progressão continuada do oitavo ano aí, ó. No playlist. E também, bora namorar, professor? Escreve meu canal de jogos Alexio, link na descrição do vídeo. Bora ver o professor jogando PS5, rumo a 10K, hein? E usando meu código no Kawaii, bora ajudar o professor a ganhar o dinheirinho. Bora continuar, mas todos os PET sem atraso? Não deixe de conferir o canal. Bons estudos. Muito obrigado.